Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo especial. Esse vídeo vai para aqueles que se perguntam, e não só se perguntam, mas também perguntam nas redes sociais e até mesmo em programas esportivos, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Esse vídeo vai exemplificar muito bem. Sabe por quê? No vídeo de agora eu vou trazer a informação que o Flamengo fechou mais um patrocinador e o valor que o Flamengo recebe pelo menos no ano inteiro, com patrocinadores no uniforme inteiro. Camisa, short e meião. Vou falar para vocês, é um valor alto e isso explica a muita gente aí que se pergunta, de onde vem o dinheiro? Posso garantir para vocês, galera, o valor passa de 100 milhões. Fácil, fácil. Então, preste muita atenção nesse vídeo porque são informações super importantes, tá? E você vai poder utilizar esse vídeo para aqueles torcedores rivais que ficam indagando por aí de onde vem o dinheiro do Flamengo. É mole? Mas antes, galera, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Para se inscrever é aqui, no botãozinho vermelho aí embaixo. É de graça, você não vai pagar nada. Para dar o like, para dar aquela moral do trabalho do Vene Casagrande, também é de graça. Pegar esse link aqui, mandar nos grupos de torcedores do Flamengo, mandar no grupo de família, também é de graça. Ajuda o canal Vene Casagrande. Quer ajudar de maneira financeira? Muito obrigado. O Pix está aqui na descrição. Também tem um clube de membros. E um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece a 1xbet, é uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Lívia, o Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não, galera. Tem eSport também na linha da 1xbet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Eliminatório da Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo chegando. Tem muita coisa na linha da 1xbet. Só clicar no comentário fixado aí no link e utilizar o meu código Vene, que aí você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Beleza? Vamos para as informações. Primeiro, atualização envolvendo Paquetá. Paquetá chegou há pouco a Londres para se apresentar ao West Ham, seu novo clube. Ele defende o Lyon e ele está sendo vendido pelo time francês ao time inglês numa operação que pode chegar a 60 milhões de euros, contando a bonificação. Ele vai assinar o contrato com o West Ham válido por seis temporadas. Poxa, Vene, seis? Mas não pode cinco? Não. No Brasil, que limite do contrato é de cinco anos. Na Europa é permitido o contrato por mais de cinco anos. Então, ele assinou um contrato válido por seis anos, seis temporadas. Na verdade, vai assinar ainda após os exames médicos. Lembrando que o Flamengo tem direito a 3,87% da operação. E o Flamengo vai receber em torno de 10 milhões de reais. E é o seguinte, o Flamengo é que dá entrada no processo da FIFA para poder receber esse dinheiro. Não é o Lyon nem o West Ham que comunica ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser comunicado de nada. Na verdade, o Flamengo dá entrada, porque o Flamengo sabe do que está acontecendo, utiliza matérias sendo publicadas na imprensa e dá entrada na FIFA para poder receber esse dinheiro aí. Mas é por aí. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Isso é só um detalhe. Calma que tem mais. Espera aí. Agora, informação sobre o jogo contra o Botafogo nesse domingo, no Newton Santos, às seis horas da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Davi Luiz está fora. Ele está com suspeita de hepatite viral e o Flamengo segue fazendo exames médicos, buscando saber o que está acontecendo com o jogador que está com suspeita. Nada confirmado ainda. Olha quem está de volta. Diego Alves relacionado. Informação que a gente trouxe em primeira mão lá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele está relacionado. O técnico Dorival Júnior já comunicou ao jogador que ele está de volta. Depois de dois meses sem ser relacionado, ele está de volta. O jogador que tem um contrato altíssimo e jogou apenas seis partidas nessa temporada e vai dizer adeus ao Flamengo em dezembro. Time titular, vocês já sabem, Santos, porque a gente informou aqui, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo Ayrton Lucas, Vidal, Diego Ribas, Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Marinho, Lázaro, Pulgar. A ideia da comissão técnica é utilizar o jogador no segundo tempo, para ele fazer a estreia no segundo tempo. Outra atualização aqui. Vitinho finalizou os exames médicos. Agora os laudos serão atualizados, traduzidos para inglês, para que sejam enviados ao Outfac, clube que ele vai defender nos próximos três anos, até o meio de 2025. O Flamengo já assinou o transfer, que é o documento de transferência, e o jogador vai viajar até terça pela manhã. Só recapitulando, o Flamengo não recebe nada, até porque o jogador sairia de graça em dezembro, mas o Flamengo economiza pelo menos 3 milhões e meio de reais em salário e fica com 35% dos direitos econômicos desse atleta. Agora a informação mais importante desse vídeo, galera. Prestem atenção, tá? A gente já havia dito aqui que o Flamengo estava fechando um novo patrocinador para a camisa. Agora está assinado, não tem mais volta. Eles assinaram nesse sábado, tá? Flamengo e a Ciscard, empresa que é especialista aí, enfim, seguro de viagem, que é a nova parceira do Flamengo, vai estampar a marca na parte de trás da camisa, na barra traseira, abaixo do número. Atualmente, esse espaço é estampada Flá TV, né? O símbolo ali da Flá TV e serão dois contratos. Prestem atenção, galera. Um contrato com um valor pequeno, um valor menor do que é necessário para ser aprovado nos conselhos, tanto no Conselho de Administração, no Código, Conselho Deliberativo. O outro com um valor alto, com um valor cheio, que aí vai passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Esse contrato, inclusive, vai ser enviado na próxima semana para que o Conselho Deliberativo aprove, tá? O contrato, os dois contratos juntando, dá 20 milhões de reais o total. Só para vocês entenderem, serão 28 meses de contrato, porque vai até dezembro de 2024, e um total de 20 milhões. Então, vamos fazer a conta aí, vamos lá. Dividindo 20 milhões de reais por 28 meses, que é o tempo de contrato, vai dar em torno aí de 8,5 milhões de reais por ano que a Assis Card vai pagar ao Flamengo para exibir a marca. Isso proporcionalmente falando. Então, galera, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, só para vocês terem um pouquinho de noção, quanto vale, ó, valor, quanto que as empresas pagam ao Flamengo para exibir a marca no uniforme do clube, uniforme completo, camisa, short e meião. Vamos lá. Adidas, pelo menos, eu digo pelo menos, 33 milhões de reais por ano, porque ainda tem variáveis. BRB, que é o patrocinador master ali, pelo menos 32 milhões de reais por ano, porque ainda tem variáveis. PixBet, 24 milhões de reais por ano. Mercado Livre, 18 milhões de reais por ano. Havan, 12,6 milhões de reais por ano. ABC, 6,1 milhões de reais por ano. Luvix, 4 milhões de reais por ano. E agora, Assis Card, 8,5 milhões de reais por ano, proporcionalmente falando. Só para vocês terem noção, galera, só para vocês terem noção, o Flamengo vai receber aqui, nessa Assis Card, a parte de trás, um valor maior que o Vasco recebe no patrocinador master. Só para vocês terem noção, como é importante, nesse momento, a negociação. E a diretoria do Flamengo foi muito bem. Inclusive, a minha fonte foi da empresa Assis Card, falou, vener o Gustavo Oliveira, que é o VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, que foi quem negociou com a Assis Card, negociou muito bem. Ele sabe negociar. É um cara que, por isso, que a marca Flamengo está sendo alavancada da forma que está sendo. Claro, a bola entrando ajuda. O Flamengo conquistando o título ajuda demais. Então, galera, o uniforme completo do Flamengo está rendendo, por ano, pelo menos 138 milhões e 200 mil reais por ano. Eu digo pelo menos, porque ainda tem variáveis. A Adida, por exemplo, o Flamengo planeja receber no ano, pelo menos 55 milhões de reais no ano. Então, galera, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, está aí. O Flamengo consegue montar esse time que está montando? Não é à toa. É sem a ajuda de mecenas. É sem a ajuda de ninguém. É trabalho duro. Um trabalho que vem sendo feito desde 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello assumiu e deu um tchau em Vagner Love. O Flamengo, para comer o filé que está comendo hoje em dia, rueu muito osso. E muito clube não está disposto a passar por isso. Vocês podem ver o Corinthians, por exemplo, que tem um timaço, vários jogadores ali de grife, mas olha a dívida deles. Então, não adianta algumas pessoas falarem assim, ah, tem que ter fair play. Pessoal, se tiver fair play, vai ser pior ainda para vocês, que torcem para clubes que fazem o que o Flamengo não faz, que é um trabalho sério, um trabalho de reformulação financeira. Então, galera, resumo da ópera aí. Uniforme completo do Flamengo, camisa, short e meião, os patrocinadores estão pagando ao Flamengo pelo menos R$ 132,2 milhões no ano. Tá bom? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vida em Casa Grande. Não deixem de se inscrever. Ah, uma informação rápida. No jogo contra... São dois contratos, né? Que eu falei para vocês da Assist Card. Um é um contrato que vale para os dois jogos contra o Vélez, pela Libertadores. E agora, no jogo de quarta-feira, representantes da Assist Card e diretoria do Flamengo vão se reunir, almoçar juntos, para celebrar esse acordo para os dois jogos. E aí, depois, eles vão celebrar novamente, depois que o contrato total for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Fica aí uma informação curiosa para vocês, porque lá na Argentina eles vão almoçar... Enfim, vão comemorar essa parceria aí. Bola dentro da diretoria do Flamengo, que agora fechou todas as partes aí, todas as propriedades do uniforme. Agora não tem mais nenhum espaço vazio. Valeu, galera. Agora fui mesmo, de verdade. Tamo junto. Fui!